O pastor e vereador da cidade de Maceió, José Newton Lima de Oliveira, foi homenageado pela Câmara. O vereador bispo José Luiz foi o autor da propositura que entregou a medalha Cidade de João Pessoa ao pastor. Reconhecer um filho de João Pessoa que, através da política, tem se destacado em outro estado. Essa foi a motivação para a homenagem que o vereador bispo José Luiz teve ao conferir a medalha Cidade de João Pessoa à Oliveira Lima. Nós decidimos dar essa medalha Cidade de João Pessoa até por ele ser filho da cidade e pelo trabalho que ele vem desempenhando também no estado vizinho, na capital vizinha, Maceió, com muita maestria lá, ajudando os alagoanos. E uma pessoa que eu conheço já há muito tempo, a gente tem uma aproximação muito grande, inclusive, constantemente eu tenho estado em Maceió, sou muito bem recepcionado lá na Câmara de Maceió também, representando a nossa casa, que é a nossa Câmara, que, por sinal, o presidente da Câmara de lá, ele é membro da CONALEC, que o nosso presidente aqui é o presidente nacional. Então, por essas e outras razões, resolvemos ofertar essa medalha Cidade de João Pessoa, que eu acho que é muito merecida e farei isso com muito prazer e, com certeza, estará sendo passada essa medalha que representa a nossa cidade para boas mãos. O pessoense José Newton Lima de Oliveira, mais conhecido como Oliveira Lima, além de ser vereador na capital de Alagoas, já desenvolveu vários trabalhos sociais aqui no estado. Receber a mais alta honraria da casa, para ele, é uma grande satisfação. Eu estou muito feliz, porque eu nasci aqui nessa terra linda, nesse lugar maravilhoso, e aí, depois de 10 anos, estou como vereador em Maceió, na capital de Alagoas, e voltar à minha terra e receber essa medalha tão importante, que leva o nome de um grande homem e leva o nome da nossa cidade, a cidade de João Pessoa. Quero agradecer ao bispo José Luiz, que é um grande amigo, um amigo que Deus me deu, um amigo também na política, porque hoje nós temos amigos na política de verdade, e estar de volta aqui a essa terra, receber essa homenagem, eu quero agradecer a cada vereador desta casa, o presidente da casa, todos que aprovaram essa medalha tão importante, e estou voltando para Alagoas, levando essa honraria, e dizendo para os maceioenses que o paraibano que virou maceioense, voltou à sua cidade de origem, para receber essa grande honraria. E aí